O que é isso? Cuidado com esse vídeo galera, que esse vídeo vai ter muito fogo Não, eu cortei meu cabelo e desfazei a barba agora com fogo Bom, o que vai acontecer nesse vídeo? Nós vamos queimar galera, essa areia mágica Porque o outro vídeo da areia cinética correu muito bem galera Estamos com 85 mil likes, vamos tentar ultrapassar os 85 mil likes nesse vídeo E eu tenho aqui uma coisa que eu comprei em maio galera, desse ano e nunca usei Isso aqui, o que é isso vendo? Isso aqui é tipo um ferro líquido, ferro fluido Eu quero fazer um efeito nele também com esse ama Ele tá comprado desde maio e eu nunca tive a oportunidade de experimentar ele Vamos experimentar nesse vídeo também, queimando a areia cinética E experimentando um ferro fluido que vai ser uma coisa, uma experiência muito bacana que vocês verem A areia cinética galera, ela ficou muito bonita Olha esse copinho aqui mano, olha esse copo que coisa bonita Ficou muito legal mesmo, muito cheio de cores Eu tomaria um café nesse copo, daria uma mordida também Não, não vou morder agora não Bom, como vocês estão vendo, as minhas areias cinéticas estão todas elas dentro do copinho galera E eu vou começar a tirar dentro do copo Porque eu quero queimar ela Cara, eu vou queimar essa aqui primeiro, porque essa aqui é colorida Ela deve ficar muito bacana Eu vou queimar ela assim inteira e depois eu abro ela no meio E tento queimar dentro dela pra ver o que que tem lá dentro, se ela ficou com algum cheiro Ou alguma coisa assim do gênero Maçarico em ação, eu sempre sou um terror com esses maçarico mano Mas vamos ver Olha o cheirinho, olha o cheirinho Tá sentindo o cheirinho? Sei lá, com cheiro estranho Olha, tá ficando bonito, incandescente mano Que areia bonita, incandescente Se pegar fogo ferrou hein Pessoal, ela explode Ai, eu tô com medo agora Caraca Mano, isso tá muito perigoso Isso tá muito perigoso galera, olha, olha, olha Eu acho que ela deixou de ser cinética Eu acho que agora ela não vai Tipo, ela vai ser esse pedaço inteiro queimado mano Ai, experiência galera, experiência Ai, ela agora tá seca Essa parte aqui já não mexe galera, já não cola Sei lá Olha, virou uma capa dura velho Isso aqui tá uma capa dura Olha, fedorenta Caraca, isso tá... Ai, deixa eu usar outra faca aqui galera Caraca, isso aqui parece bombril queimado mano É isso mesmo, o nome tava me faltando Olha só, palha de aço queimada que tá aparecendo mano E ela tá mais macia, onde tá quente Caraca, tá aqui tão quentinho Mas ela ficou bonitinha assim Não ficou bonito? Foi linda Ó Ela não tá se dispersando igual dispersava, ela virou uma liga, sei lá o que que ela virou velho Olha só, ela tá, ela tá diferente, ela não tá uma areia normal Olha, ela tá tipo uma massinha Eu acho que isso aqui vai explodir velho Olha pra isso Ai, minha mão Essa era a intenção Galera, vamos tacar fogo nesse grãozinho Grão a grão Beleza galera, agora vamos tacar fogo nesse grão a grão Olha, foguinho Velho, aqui no Brasil tá muito frio Nesse foguinho tá me esquentando tanto Tá Devagar, amor Cuidado Cuidado Olha que bonito que fica Velho, fica muito maneiro Deixa eu tacar aqui a concentração que tem mais Velho Que isso Meu Deus Isso é inflamável? Eu acho que isso aqui é inflamável, galera Eu acho que é inflamável Meu Deus, mano Isso aqui fica um cheiro muito, muito ruim, galera Fica um cheiro muito estranho Deixa eu ir mexendo agora com a faca Queimando e mexendo com a faca Pra gente ver de qual é Olha esse cheiro Eu vou morrer, mano Eu e tudo a gente vai morrer com esse cheiro Não é possível Velho Esse cheiro tá insuportável Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não consigo nem Não sei nem pra que lado que eu desligo isso Desliga Tá um cheiro aqui Tipo bombril queimado Sabe quando vocês queimam bombril Aquele cheirinho Aquela fumacinha preto A minha boca, velho Minha garganta tá com esse gosto Isso tá muito estranho Tá muito estranho, galera E vocês viram que teve uma hora que ganhou uma combustão E aquela combustão me assustou Caraca, que troço maldito, mano Eu vou juntar ela de novo, galera Ela tá muito molinha Ela tá muito molinha Não sei se ela vai se grudar novamente Bota aqui a mão Olha que quentinho Que quentinho Tá quentíssimo Tá quentinho, né? Prevejo memes novamente Prevejo memes Ela não vai ficar mais fixa Igual ela ficava Ela tá Ela tá diferente, mano Perdeu um pouco a cor Ai, caraca Tá quimando a minha mão Eu sou uma besta, mano Cara Eu acho que eu estraguei a areia cinética Olha, ela não sai, galera Ela não sai Ela simplesmente fica Olha, um exemplo aqui, galera Eu pego aqui pela pontinha E levanto, ela vem Ó Ela vem Aqui eu posso apertar ela Tá muito apertada Agora eu tento levantar ela Ela se parte Não dá, velho Não dá Cara, eu derreti a areia cinética Galera Vamos fazer uma experiência agora Com ferro fluido Aqui dentro da tigelinha, mano Se liga só Isso aqui Como eu disse Ele tá guardado desde maio Eu não tive a oportunidade De experimentá-lo ainda Porém, agora eu tô fazendo Esse vídeo de experiência Eu queria experimentar Ó Vamos botar aqui Isso aqui parece, sei lá Um petróleo, mano Sei lá o que isso parece Nossa, tem muito Eu pensei que não tinha nada Eu comprei 40ml E é muito caro Eu lembro que na época Eu comprei esse ferro fluido Comprei juntamente o galho 40ml de ferro fluido E 60ml de galho E foi 590 reais Alguma coisa assim Foi muito caro Isso aqui é um imã, galera Isso aqui é um super imã Que eu vou colocar aqui Olha, amor Gostou, né? Caraca Ele ganha uma forma Muito bacana, mano Olha Deixa eu botar aqui embaixo No rabinho dele pra ver Fica igual um porco spin É muito legal, velho Isso é muito legal Olha assim Mano, isso é muito bizarro Ai E até duro de soltar E quando tira Vira água novamente Olha É muito maneiro, né? Olha o tamanho Os cabelinhos dele Vai ficando mais grosso, velho Isso aqui é muito legal Essa brincadeira aqui É muito maneiro, mano Olha isso, velho Vou colocar na mesa Deixa eu ver aqui uma coisa Pera aí Olha, vai Eu consigo mexer, galera É poderoso demais Eu vou jogar um pouquinho na mesa Depois de tudo limpa, galera Ó, galera Um pouquinho só Vamos jogar muito não Caraca Vamos jogar muito não Não vamos jogar muito não, galera Não vamos jogar muito não Vamos jogar só um pouquinho Vamos ver, então, agora Eu colocando aqui embaixo O que que acontece, mano Olha, velho Ele suga, amor Olha lá Ele tá vendo que ele tá buscando Os outros negocinho Caraca Eu ia escrever ver, não Mas fiz um ver só As gotículas mexem, galera Consegue ver? Elas vão mexendo, mano Caraca, isso é muito bizarro Isso é muito bizarro, mano Parece um monstro Parece o simbionte Parece o simbionte do Venom, mano Parece o simbionte do Venom Galera, vamos botar essa faca aqui Pra ver Olha A faca tá puxando ele, amor Olha Olha Isso é muito bizarro, mano A faca deixa ele líquido de novo Não, ele Sei lá Ele foge da faca Olha isso Isso é bizarro Se liga, se liga O fiozinho Olha, galera Olha Olha que maneiro Isso é muito maneiro, mano Ele tá expelindo, amor É como se ele estivesse afastando Ele tá afastando, exato Ah, ele tá puxando aqui pra cima Olha, tá tudo Olha, tá tudo na minha mão Eu pensando que ele tava expelindo Tá tudo na minha mão, velho Realmente, ele tá muito duro Mano Uma geleia Uma jereca Velho Isso aqui tá bizarro Caraca, levei um susto com aquele barulho que fez Eu tirei a mão Sei lá, não me machucar Gente, olha Olha E ele não para de se mexer E eu tô virando o Venom mesmo Tô virando um simbionte, mano Ó, tá vendo o Venomzão lá atrás de mim? Eu tô quase virando ele Já comecei pelos dedos Ah, não sai, galera Não consigo E se eu botar fogo nisso? Pode, eu acho que não Eu vou tacar fogo nisso Olha como eu tô, mano Eu tô todo preto Eu tô com muito receio De colocar fogo ali Esse ferro é fluido por quê? Porque ele tem muito óleo Em umas partículas pequenininhas de ferro Ou seja O óleo faz os ferros todos se unirem Eu penso que deve dar uma combustão Eu tô com muito receio de colocar fogo E aquilo explodir E acabar aqui com o escritório Eu tô com medo, velho Eu tô com medo também Eu tô com medo de pegar fogo Caraca, amulete O Venom tá pegando fogo, velho Uuuuh Olha, 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 olha 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 Peraí Isso não apaga não Não é possível Olha só, galera Ele tá derretendo o óleo todo Tá muito estranho Eu vou dar uma sopradinha Ui, ui Aê, olha Caraca, moleque Eu vou usar essa faquinha aqui Porque ela tá limpa Ai, ai Caraca Com essa porra do coração Caraca O bicho tá vivo Eu pensei que era o Venom Que tava aqui Nossa, agora ferrou, galera Agora tá misturado Areia cinética Nossa, esse cheiro Eu vou morrer Nossa, velho Isso dá muito susto, velho Eu tenho que tirar essa areia daqui Essa areia não sai daqui agora A areia virou ferro também, olha Pode ir, mano Esse foi o nosso vídeo Se vocês quiserem ver mais experiências loucas aí desse gênero Escrevam nos comentários Que eu vou ler os comentários de todos Eu quero que vocês inundem de comentários aí, galera Que eu vou ler de todo mundo E vou ver qual vai ser as ideias que vocês vão dar Pra gente fazer coisas estranhas aqui no canal Então, galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Vamos tentar chegar a 100 mil likes nesse vídeo Pra gente fazer uma vitamina Uma vitaminazinha disso Que vai ficar gostoso E é diferente Foi um vídeo diferente e interessante Eu tô quase morrendo Abafado com esse cheiro que ficou Pessoal, muito obrigado Vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem